Eu queria agora então passar a palavra para Ana Soares, que é a nossa colega e que decidiu também dedicar um tempo da sua tarefa acadêmica, ou deixar de cumprir essa tarefa acadêmica por um tempo, para entrar na investigação a fundo de um projeto que ela já vem a trabalhar sobre ele há imenso tempo. Na verdade, é uma recorrência na carreira da Ana como investigadora e como docente, que é sobre o documentarismo poético português. A Ana, ao contrário da Tatiana, da Luísa e da Graça, já acabou, portanto, já concluí o projeto e vamos falar então desse processo. Obrigada, Miriam, e obrigada a todos por estarem aqui hoje, é muito bom ver as jornadas assim concorridas. Eu receio muito quando me pedem resultados. A palavra resultados é sempre um medo imenso para mim, porque não entendo que um projeto esteja completamente terminado, um projeto académico. E ainda para mais, isto em que eu parei a minha atividade de docência apenas por dois anos, agora que terminei esse período de licença de docência, é que por si eu começava a começar. Portanto, agora é que as questões se levantam, mas isso posso indicar, precisamente, esse momento de agora e esse momento de questões que já se adensaram, como aquilo que poderá ser chamado um resultado. Enfim, tem que o fazer, nem que seja para o relatório para a FCT, que teve a generosidade de me conceder uma boa coisa de investigação. Eu trabalhei, quis trabalhar, acima de tudo, dois conceitos, o conceito poético, e o conceito documental. E concentrei-me na ideia de documentários, filmes documentários portugueses, porque achei que fazer mais do que isso seria uma tarefa demasiado grande para uma pessoa só e para o tempo que tinha. E, no fundo, acabei por concluir, porque no início não estava convencida disso, fiz essa redução apenas por uma questão metodológica, acabei por concluir que, se eu não tivesse feito essa redução logo no início, eu teria que a fazer a algum momento do processo, e não apenas por uma questão de metodologia ou de sistematicidade, mas por questões que tiveram a ver com aquilo que eu fui definindo ou observando nos documentários, como o que eu chamo de uma especificidade do documental português. Enfim, é também arriscado dizê-lo, na medida em que eu não conheço todos os documentários do mundo inteiro, nem sequer conheço todos os documentários portugueses, conheço alguns, mas o que tentei fazer foi listar algumas características que são recorrentes no documentário português e que detecuei ou observei, das quais fiz o levantamento, a partir de uma suspeita que me surgiu precisamente pelo outro conceito de partida, que era o conceito poético. Esta ideia de que os portugueses são essencialmente poetas em vez de outras coisas, em vez de filósofos, em vez de romancistas, em vez de outras coisas, no documentário, nos filmes de documentários, parecia-me interessante explorar isso e foi uma, enfim, uma ideia que me ocorreu a partir de um documentário em particular e de um cineasta em particular chamado António Reis e do documentário que ele fez, com o seu primeiro filme autónomo, chamado Jaime. A partir daí, enfim, a constelação de documentaristas, ou talvez seja melhor chamá-lo de cineastas, que se dedicam ao documentário, foi surgindo e foi se tornando cada vez mais densa, até que pude constituir aquilo que eu chamo de uma genealogia do documentarismo português hoje, em que, além das diferenças que existem entre aquilo que se chama de documentário para cinema e do documentário para televisão, que são, de facto, marcantes e uma dessas diferenças é precisamente, se quiserem, um grau de poeticidade que existe no documentário para cinema e que não existe tanto no documentário para televisão. Além disso, dizia eu, foi possível traçar essa tal genealogia através de uma análise de filmes de cineastas a partir dos anos 30, nomeadamente o Manuel Oliveira, depois o António Campos e depois, então, se entrando no trabalho do António Reis, para aquilo que são os cineastas que estão a trabalhar hoje, alguns dos quais exclusivamente em documentário, como é o caso do Pedro Sena Nunes, que é um dos meus objetos de pesquisa, outros com um trabalho que se move em áreas que são, por vezes, não muito claramente definidas como documentais e exemplo disso será o Pedro Costa, cuja obra se situa precisamente nessa margem, nesse fio entre o documental e o ficcional. Há uma tendência, parece-me, aliás, foi sobre tendências que eu também fui falando, fui me debruçando, me fui debruçando ao longo destes dois anos, no documentário português, ou nos filmes documentais portugueses, que é, de facto, filmes para cinema, que é, de facto, não largar nunca uma visão, aquilo que eu continuo a chamar poética, que é uma visão que procura fugir de um retrato cru da realidade que se torna objeto do documentário. E isto, dando exemplos concretos, portanto, eu podia ter trazido exemplos, imagens, mas seria exaustivo e seria demasiado, poderia ter demasiado tempo com isso, mas deixe-me só narrar ou descrever um pouco algumas cenas, mas estou a pensar, de novo, naquele que foi o documentário que me solicitou esta pesquisa, o Jaime do António Reis, em que há um homem, nascido nas beiras, na beira interior, que a certa altura foi internado no Hospital Miguel Bombarda, e viveu nesse hospital durante mais de 30 anos, até morrer, e aí desenhou, fez uma série de desenhos a esferográfica, e foram esses desenhos que o António Reis conheceu através da sua mulher, que era psiquiatra, que trabalhava no Hospital Miguel Bombarda, e quis fazer um documentário sobre este homem, sobre esta obra gráfica que ele terá deixado, que ele deixou, e que é o urspólio do Hospital Miguel Bombarda. Esse documentário é um documentário em que as imagens dos desenhos são manipuladas de um módulo tecnicamente muito simples, porque tem a ver só com a aproximação, com o zoom sobre a imagem, ou com o afastamento e contextualização da imagem no seu tamanho, ou dos desenhos no seu tamanho próximo do real, e essa manipulação é articulada por António Reis com o uso da música, e portanto, aquilo que é um documentário sobre um internado num hospital psiquiátrico passa a ser uma espécie de poema musicado ensinando, ou seja, ganha um ritmo, ganha uma série de refrões, uma série de ideias que são repetidas, e portanto, em termos de modo narrativo, o documentário contamina-se, é contaminado de características, de tópicos, de até recursos daquilo que é a poesia, e a poesia num sentido muito estrito. Isto também porque o próprio António Reis, antes de fazer os seus primeiros filmes autónomos, já trabalhava com um sistema de realização, já estava ligado ao cinema, nos anos 50 publicou dois livros de poesia, portanto, era um homem que também estava ligado à produção poética. Portanto, este foi só um exemplo para terem uma ideia daquilo de que estou a falar, mas se viermos mais para a frente no tempo, não preciso ficar nos anos 70, o filme já é de 1974, um dos mais recentes filmes de um cineasta que não costuma fazer documentário, que tem até uma obra acima de tudo ficcional, que é o João Canijo, o seu mais recente filme distribuído comercialmente, chama-se Fantasia Lusitana, e tem um lado documental muito vincado, portanto, é um filme que conta a história de como Portugal era visto durante a primeira parte do período salazarista, através de imagens e de cartas de estrangeiros que vieram para cá, para Portugal, refugiados da segunda parte do salazarismo, refugiados no período da Segunda Grande Guerra. E também aí se repete esta ideia que eu encontrei no Reis e que fui vendo nos noticineastas, de construir um olhar documental através de recursos que são tradicionalmente presentes na construção poética ou na construção ficcionada. Ali há filmes em que eu fui obrigada a repensar as categorias e a ver de que modo é que aquilo que eu chamo poético se aproxima, muitas vezes, daquilo que se chama ficcional por oposição ao real. E, portanto, este foi um problema, foi uma questão teórica que tem sido interessante e que não é muito simples de solucionar e, portanto, não é muito simples de ter resultados claros sobre ela, porque a análise do que é ficcional por oposição ao que é real, na medida em que só temos acesso ao que é ficcional ou primariamente ao que é ficcional através de relatos mediados, implica sempre uma ideia de criação dessa mediação e na ideia de criação está aquilo que eu chamava poético. Portanto, ficcional e poético acabam por se aproximar em determinados pontos da minha pesquisa. Deixem-me falar-vos ainda de um outro, e isso pode ser considerado um resultado, enfim, no sentido mais concreto, que é o levantamento que eu fiz dos documentários portugueses, realizados por portugueses e realizados em Portugal, portanto, acima de tudo, há alguns que fogem do território nacional, outros que são realizados por realizadores estrangeiros em Portugal, entre 2000 e 2010, e isto foi um trabalho inserido num projeto do SIAC, dirigido por João Maria Mendes, em que se procurou traçar as principais tendências do cinema português nos primeiros dez anos do século XXI, e eu ocupei-me da parte documental e pude fazer esse levantamento, que em termos meramente estatísticos, é um trabalho que ainda nem sequer tenho a consciência de estar completo, de facto, é difícil o acesso às obras, é difícil o acesso a bases de dados fiáveis, é difícil a sistematização daquela lista. Enfim, apesar dessas dificuldades todas, eu propus uma lista e ela está publicada no livro que o SIAC tem, que está disponível online através do site do SIAC, e creio que possivelmente haverá alguma altura em que poderá estar acessível em forma impressa. Esse é, se quiserem, o lado mais documental do meu estudo sobre documentário. Mas, pessoalmente, embora ache que é bastante útil para pessoas que venham a estudar esta área do filme em Portugal, tem o interesse que tem. No meu caso individual, e uma vez que me movo essencialmente na parte das teorias sobre poéticas, de teorias que vêm da literatura e que são passíveis de aplicar, de ajudar a compreensão de objetos não literários, ou não só literários, não foi esse o resultado que mais me agradou, ou que mais me seduziu ao que mais perseguia. Há dois, e eu vou citar o primeiro, vou referir o primeiro e depois vou também terminar referindo o segundo, que de facto me divertiram e que me deram, se quiserem, a gratificação daquilo que eu estava inicialmente a procurar. Tchau.